Não me diga nada, eu sabia que o nosso romance acabaria Não me diga nada, não quero mais palavras, já pensei de ouvir suas mentiras Já não há mais nada pra se despedir, seu amor é tudo que eu queria Não me diga nada, quem está sofrendo aqui sou eu, quero entender de volta as nossas vidas Jura, diz que tudo isso é loucura, que o nosso amor não está se acabando Que ainda eu posso ser seu Jura, diz que tudo isso é loucura, que ainda continua levantando E o seu coração é só meu Não vá buscar um outro olhar, um copo a porta sem enfrentar Só de pensar que existe alguém, um pouco de ciúme Você é tudo o que eu sou E eu passei com Deus também Ninguém vai te amar Já não há mais nada pra se despedir, seu amor é tudo que eu queria Eu quero entender de volta as nossas vidas E eu quero ouvir vocês Jura, diz que tudo isso é loucura, que ainda continua levantando Que ainda eu posso ser e ser Jura, diz que tudo isso é loucura, que ainda continua levantando E o seu coração é só meu Jura, diz que tudo isso é loucura, que o nosso amor não está se acabando Que ainda eu posso ser e ser Jura, diz que tudo isso é loucura, que ainda continua levantando Jura, diz que tudo isso é loucura, que ainda continua levantando E o seu coração é só meu e o seu coração é só meu Amém Amém pack